Muito obrigada, senhoras e senhores, se isto não é serviço público, eu não sei o que é. Valéria Carvalho, acústico, casaco de cabal, guitarra do Rui Veloso. Tem uma intro, Valéria, eu quero muito ouvir a sua intro. Você quer? Quero. Olha a intro, olha a intro. Qual é a intro? Já deixei de provar aquilo que valho. Me alimento, me vire e me agasalho. Acredito na fé, no amor e no trabalho. Conta comigo, eu sou Valéria Carvalho. Bumba! Sai da frente, Zé Ladumbo! É agora, vamos ouvir. É impreverensível, Val. Portanto, Rui em Bossa. Rui Veloso em Bossa, dia 28 de fevereiro, no Tivoli. Eu espero todos vocês. E agora é só um bocadinho. Olha lá. Recebi teu bilhete Para eu ter ao jardim A tua caixa de segredos Casa brilha para mim E tu não vais fraquejar Ninguém vai saber de nada Eu juro, não me vou capar Minha boca é sagrada Aí vai pro refrão Todo mundo Quero meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Ai Aquilo que nos Separa Ai, 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 ai Peraí Querem dia dos namorados melhor Tem um bocadinho do Jura? Ai, Jura, lógico Nossa, o Rui Veloso com sotaque, gente As músicas mais bonitas do Rui Vai que é tua, Valério Jura Que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança vou amar Por isso mesmo se esquecem Jura Que se tivesse uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Com uma tinta qualquer Que o ciúme é que a matura Que faz o coração sofrer Vamos embora, meu amor Fica embora, meu amor Faça um barulho Aplausos Aplausos Aplausos